Olha lá, os perdidos que não saíram nas fotos. Que sofrência, hein, Tarcísio? Pois ela. Meu amigo, o Marco está abusando do C, né? Colocou o C para essa carne também. Essa resenha dele, né? Acabamos de almoçar e vamos descer agora aqui abaixo do porto um pouco aqui. Vamos lá fazer mais uma pescaria, tentar pegar um peixinho, né? O rapaz da manhã só foi resenha e agora vamos nos encontrar aqui com os amigos de agora e fazer uma pescaria top. Espero que Deus abençoe nós. Vamos pegar algum peixinho para mostrar para vocês aí. Já voltamos aí. Uma sofrência, gente, ó. Dá uma olhadinha. Pelo jeito é um pacu. Vai, amor, abaixa e recolhe um pouquinho, hein? Pelo jeito é um pacu, hein? Vai ensinar mesmo? Ó, lógico. Ó o dobrê. Ó, ó. Ó o dobrê. Não, está vindo junto, velho, na minha linha. Vai embolar tudo. Já escapou, meu. Escapou. Não, está vendo. Escapou, não. Está vindo junto e traz a minha linha junto. Está subindo. Não importa. Mas está leve para ser pacu. É, não. É um pacu, sim. Olha só, rapaz. Do céu. Ó a varinha, ó. É um pacu, é um armalto. Mas que seja um armalto, para ficar tinhando sarro dos outros. Não, não. Você viu só? Você viu. Olha a sofrência. Nós estamos aprendendo. Ninguém sabe nada. A gente vive aprendendo. Minha linha embolada. Olha lá. Eu estou tentando recolher aqui. Olha os pais da sofrência. Eu estou recolhendo, velho. Para não... Quer ver que é um armalto? Já pensou? Quã, 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 quã. Não mostrou a carne ainda, não. É um pacu pelo jeito bom. Olha lá. Olha. É um pacu bom mesmo, rapaz. Bom, vai. Olha só. Tá. Vou pegar aqui. Pega minha varinha aqui. Ajuda aqui. Deixa eu passar o... Vou passar a guá aqui. Vou passar a guá. Ela está à esquerda. Pai do céu. O primeiro. Tá no frito, velho. Não é armalto. Não é armalto. Não é armalto, não. Olha o tamanho do pacu, rapaz. Vai tirar foto. É sofrência. Esse vai pro frito. Olha. É bem fisgado. Como não está fisgado? Você está doido, rapaz. Olha. Do amarelão ainda, hein, minha velha. Parabéns, hein. Vamos tirar uma foto aqui. Agora o Ronaldinho. Armal. É armalto. É um armalto pelo jeito, hein. É armalto. Olha que armalto pesado. Olha a pão da vara, gente, ó. Olha. Chora. Chora, nenê. Aí sim. Oi. Qual é a sua para não atrapalhar aí, para não enrolar? Será que atrapalha? Atrapalha. Parece ser bom. É bom mesmo. Estou filmando. Estou filmando. Estou eu que estou filmando. Eu não peço mais filmar, pode deixar comigo. Entendeu? Não. Não. Você só pesca é armalto. É só armalto. Por isso que eu estou aqui firmando todo mundo. Ah. Para não ter problema. Né, de coelho. No milho, né, Ronaldinho? Uhum. Sofrência, hein. Uhum. Olha a pão da vara. Pode ter vida mais barata, mas não presta ou não. Rapaz, está vindo para o meio, hein. Eu vou recolher a outra aqui. Esse é chulapa. Esse vai ser um gigante. Eu acho que esse é chulapa. Esse vai ser o... Estou recolhendo a outra varinha aqui para não... Vai. Já levou. Já levou lá, não pegou não. Ele estava lá. Aí, ó. Aí sim, ó. Agora eu... Agora o companheiro pode trabalhar o peixe, né? Eita. Rapaz. Se é uma olhinha, ele tem uns 10 quilos. É um... Não, não vou falar de... O Passaguá está aí, amor? Passa o Passaguá para ele. Onde está o Passaguá, filho? Está do lado dele. Está do seu lado, de lado. Ah, é eu que peguei. E o rapaz, ó. Oh, Jesus. Deixa ele mostrar a cara para encher, né? Deixa ele cansar, né? Que ele é abusado, né? Então, não tem pressa? Nós tem carmo. Nós tem todinho. Olha o tamanho do pacu, rapaz. Olha o tamanho. Olha a varinha, ó. Oh, sofrência, hein? Gente, é gostoso demais da copa. Olha a foto, só eu. Ó, grande, hein? Bonito. Grande, grande mesmo. Bem maior que o meu, hein? Vixe. Mentira. É zói. Tá bom, tá bom. Foi para a vida. Nós ia surtar mesmo? Vamos que vamos. Abriu. Toronzol dele. Toronzol. Cara do céu. Mas nós vimos a cara dele que estava bom demais. Ele estava cansado, né? Vamos atrás do outro. Esse mesmo, parece que era esse mesmo. Vamos atrás de mais. Ó o Ronaldinho, rapaz. Mais uma vez, ó. Hum, um cevador. Enrolou um cevador. Quase perdeu a vara. Não digere, hein? Não, não é, não. Passa debaixo da corda do cevador. Rapaz, ai do céu. É uma senhora pela putanga, hein, Ronaldinho? Passa agora, amor. Passa pra ele. Rapaz, tá vendo? Passeou, resenhou e a pisca de bota agora à tarde. Olha o tamanho. Errou ainda a passaguada. E foi no cevador de novo. Eu acho que foi embora agora, hein? Desmontou a vara. Virou o caramba. E tá aqui. Na pescaria tudo acontece. É ao vivo. É ao vivo. Essa não é a vara, não. Ai, meu Deus do céu. Pegue mais pra ver. Rapaz, e é grande, não é pequena, não. Ela tá briguenta. Tomou aí, ó. Tomou lá, Martão. Parabéns, Ronaldinho. É nóis. Esse vai pro chashiminho, Ronaldinho? Aham. Então tá bom, então. Vamos atrás de outro. Já voltamos. Alguém tem que pegar o armal. Aí, ó. Ela pegou o armalzinho. É peixe. Tá certo. Oxi. Empatou. Prova pra mim que não é peixe. E ela é tão sortuda, gente, que eu não consegui gravar. Apertei a gafinalzinha atindo no armal. Oh, meu Deus do céu. Olha lá, ó. É peixe. Tá certo. Prova pra mim que não é peixe. É peixe feio. É peixe feio. É peixe feio. É peixe. É um peixe. Vamos lá, Cris. É, meus amigos, ó. Seu dois pacu, piraputanga, o armal. E eu nada. Né? Tô atoladinho. Tô atoladinho. Aí, só na resenha, né? Então, não peguei nada, nada mesmo. Então, esse lar aqui tá descarregando, né? E nós vamos subir um pouquinho e tentar fazer o pesquinho em outro ponto. E já voltamos aí. Espero que tenha gostado do nosso vídeo. Ainda continua e ainda resenha, hein? Tem mais amanhã de pescaria ainda. Já. Fique com Deus. Deus abençoe. Até já. Aí vem a Anta, aí vem o Floriz, aí vem o Cateta, aí vem o Saltinho, Zé de Oco, vem tudo. Aí vem tudo, né, Ronaldinho? Então, aqui, ali, nós vamos chegar no Anta ou Cateta agora? Não, aqui é a Capivara. Capivara, né? Capivara. Então, vamos chegar lá no Capivara. Capivara. Aqui é a Praia do Peito. Lá na curva de baixo é a Capivara. Ah, entendi. Que é cada nome, gente, que o pessoal chama aqui. Praia do Peito. Agora aqui é o Capivara. Aí vamos chegar no Anta e Floriz. Né? E... Vamos que vamos, amigos. Tchau. Tchau.